E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Irmãos, amigos da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, vamos iniciar hoje o segundo capítulo, que tem como título Conquistas da Microfísica. O subítem, o subtítulo é Primórdio da Eletrônica. Espíritos eminentes, atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem da espiritualidade ao plano terrestre, incentivando estudos acerca da natureza ondulatória do universo. A eletrônica, balbucia as primeiras notas com Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo. Meus irmãos, a gente precisa analisar um pouco isso. Porque a gente fala assim, meu Deus, 600 anos antes de Cristo? Esse companheiro já tinha essa visão? Então, se nós olharmos sobre o ponto de vista material puramente, ele seria um gênio. Eu não estou dizendo que ele não seja um benfeitor não, gente. Mas eu estou falando daquilo que André Luiz fala do que se recebeu da vida. Então, que é o tempo de evolução. Aquilo que a vida já lhe deu é o tempo de evolução. E o tempo do esforço pessoal na construção do destino. Então, alguns Espíritos receberam essas propostas de evolução e bem aproveitaram, não rejeitaram, né? Souberam trabalhar, não perderam a oportunidade. E aí eles são os nossos irmãos mais velhos em humanidade. E por se estarem nesse movimento de construção do próprio destino, eles acabam tendo experiências mais elevadas do que a maioria daqueles de nós, né? E aí, mesmo encarnados, eles trazem essa antevisão do melhor. Do que vai proporcionar conforto, do que vai proporcionar bem-estar. A luta deles é assim, gente. É não ter os instrumentos, os elementos para fazer. Para realizar. E aí é o grande trabalho, né? Um trabalho assim, é intenso, braçal, para essas realizações. Para a consecução do que é bom, do que vai ser bom, mas muitas vezes não é nem compreendido. Como esses amigos às vezes passam do planeta como loucos, como visionários, como pessoas que não põem o pé no chão, que não é assim mesmo. Isso em qualquer, eu falei aqui, ele está falando da eletrônica. Mas a gente pode observar esse mesmo aspecto nas questões morais. Quantos companheiros são chamados de fanáticos, de loucos, de bastantes questões? Porque tem uma antevisão de uma possibilidade de melhoria de vida no planeta, tanto no aspecto material quanto no aspecto moral, que está fora do alcance da maioria. E aí, como tudo aquilo que a gente não entende, né? Enquanto a gente não está amadurecido, a gente tenta rejeitar, a criticar, né? Então, eles acabam, muitas vezes, numa vivência muito sofrida, muito amargurada, muito sem interlocução, sem ter como dividir o seu gênero, o seu pensamento, a sua experiência. Então, o grande filósofo, Tales de Mileto, que tinha a crença na unidade essencial da natureza, observa a eletrização no âmbar, que quer dizer eléctron em grego. Seus apontamentos sobre as emanações luminosas são retomados, no curso do tempo, por Herão de Alexandria e outras grandes inteligências, culminando no raciocínio de Descartes, no século XVII, que, inspirado na teoria atômica dos gregos, conclui, 300 anos antes da descoberta do elétron, que na base do átomo deveria existir uma partícula primitiva, chegando a desenhá-la com surpreendente rigor de concepção, como sendo um remoinho ou imagem aproximada dos recursos energéticos que o constituem. E, novamente, a gente começa a pensar de onde essas pessoas tiraram isso. Até porque viviam num momento, gente, em que microscópio, toda essa aparelhagem que nós temos hoje, era tudo muito limitado, era tudo muito do pensamento, era tudo muito nas lentes, tudo muito primitivo. E aí, só entendendo essa experiência que o espírito traz da vida espiritual, de, às vezes, até a reencarnação em planetas em que essas questões já estão resolvidas, que fica, o conhecimento não é perdido, né? Fica aquela ligeira intuição na mente dos companheiros. E é muito bonito que é um aproveitando o que o outro trouxe. A gente, muitas vezes, tem um determinado pensamento isolacionista, sem perceber que a grande trajetória da humanidade se fez através da cooperação. Até, muitas vezes, involuntária. Mas o ponto que chegou é quase sempre o ponto em que o outro começa, e cada vez aperfeiçoando mais. E é algo que a gente pode até levar para a nossa vida, né? A gente fazer o nosso máximo, mas não ficarmos aborrecidos se aqueles que nos sucederem fizerem mais ou melhor, porque essa é a lei, é a lei da evolução, é a lei da vida. E pela lei da reencarnação, como cada um colhe aquilo que plantou, a gente terá a oportunidade de colher, né? Tudo aqui, todo aquele bem, toda aquela contribuição que a gente deu para a melhoria da vida, que, na verdade, é para a nossa própria melhoria. E continua André Luiz dizendo. Logo após, Isaac Newton realiza a decomposição da luz branca nas sete cores do prisma, apresentando ainda a ideia de que os fenômenos luminosos seriam correntes corpusculares, sem excluir a hipótese das ondas vibratórias a se expandirem no ar. Huggins prossegue na experimentação e defende a teoria do éter luminoso, ou teoria ondulatória. Franklin teoriza sobre o fluido elétrico e propõe a hipótese atômica da eletricidade, tentando classificá-la como sendo formada de glânulos sutis, perfeitamente identificáveis aos remoinhos eletrônicos hoje imagináveis. Então, é um progresso, é um processo muito bonito, né? Para esse entendimento, esse primórdio da eletrônica. E a gente, muitas vezes, hoje, usufruindo todos esses recursos, a gente reclama, né? Está muito lento, está assim, está assada, muito caro. A gente tem um monte de queixas, mas quando a gente começa a pensar no trabalho para que nós pudéssemos usufruir, é outra visão, é outro colorido, tem outro sabor, não é, meus amigos? E aí, André Luiz vai para o segundo subtítulo desse capítulo 2, quando ele fala das conquistas da microfísica, quando ele vem falando do campo eletromagnético. Nos primórdios do século XIX, aparece Tomás Jung, examinando as ocorrências da reflexão, interferência e difração da luz, fundamentando-se sobre a ação ondulatória, seguindo-se de Fresnel, a consolidar-lhe as deduções. Sucedem-se investigadores e pioneiros. Até que, em 1869, Maxwell afirma, sem que as suas assertões lograssem despertar maior interesse nos sábios de seu tempo, olha, eu não falei isso? que as ondulações de luz nasciam de um campo magnético associado a um campo elétrico, anunciando a correlação entre a eletricidade e a luz e assegurando que as linhas de força extravasam dos circuitos, assaltando o espaço ambiente e expandindo-se como pulsações ondulatórias. cria a ele a notável teoria eletromagnética. Que maravilha, não é, meus amigos? Que maravilha, essa teoria que tem servido para a gente entender tanto. Mas olha só, ele fala e os sábios não ouviram naquele momento, não desperta interesse. Sabe o que eu lembrei, meus amigos? Do filme Kardec, que muitos de nós vimos e quem não viu, está até disponível, a gente pode ver por esses canais, né? Em que Kardec vai conversar, vai mostrar. E na hora que ele fala, os sábios, né? E ele era um sábio, como Maxwell também, era um sábio, era um homem de ciência. Mas os amigos viram as costas. Porque são ideias muito diferenciadas do que é comum, do que estava acostumado. Então, as pessoas olham como se fosse um delírio. E Maxwell também passou. Isso é só para a gente guardar um pouquinho, porque às vezes, não é que sejamos mais, não. Mas por abraçarmos o ideal espírita, que vem nos trazendo, assim, uma nova visão desse mundo moral, muitas vezes, algumas portas se fecham, né? Alguns amigos falam muita coisa mesmo, muita coisa. E aí a gente tem que ficar, assim, quietinho, quietinho mesmo, sossegado, se apegar no conhecimento que Jesus nos traz para que nós não perdermos de vista a nossa necessidade de aprimoramento e elevação. É o nosso tempo, é o nosso momento em que a vida está nos oferecendo recursos e que a gente está procurando ter uma consciência no aproveitamento desses recursos, devolvendo à vida o quê? E nesse momento seria o quê? Compreensão, serviço, fraternidade, entendimento, tolerância, amor. É essa a proposta quando somos rejeitados por abraçarmos uma ideia. É assim, meus amigos, estamos nós, nas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no estudo das obras de André Luiz. Nesse momento estudando mecanismos da mediunidade, no seu capítulo segundo, Conquistas da microfísica. E o subtítulo é Campo Eletromagnético. E André Luiz continua falando assim. Desde essa época, desde essa época, o conceito do campo eletromagnético, e desculpe, meus amigos, desde essa época, está certo, o conceito de campo eletromagnético assume singular importância no mundo até que Hertz consegue positivar a existência das ondas elétricas, descobrindo-as e colocando-as a serviço da humanidade. Onda Hertziana, a gente conhece bem, né? Nas vésperas do século XX, a ciência já considera a natureza terrestre como percorrida por ondas inumeráveis, que cruzam todas as faixas do planeta sem jamais se misturarem. Entretanto, certa indagação se generalizara, reconhecido o mundo como vasto magneto, composto de átomos, e sabendo-se que as ondas provinham deles, como poderiam os sistemas atômicos gerá-las, criando, por exemplo, o calor e a luz. Olha as questões da criação que a gente está sempre procurando entender e perceber. E aí ele vai para o outro subtítulo que é a estrutura do átomo. E ele vai falar de um companheiro que é muito querido nosso, né? Max Planck, distinto físico alemão. Repara, em 1900, que o átomo em lançando energia não procede em fluxo contínuo, mas sim por arremessos individuais, ou mais propriamente, através de grânulos de energia, estabelecendo a teoria dos quanta de energia. Foi então que Niles Bohr deduziu que a descoberta de Planck somente se explicaria pelo fato de gravitar os elétrons ao redor do núcleo, no sistema atômico, em órbitas seguramente definidas, a exteriorizar a energia, não girando como os planetas em torno do Sol, mas saltando bem inesperado de uma camada para a outra. Gente, é fantástico isso, né? Olha como é a inteligência humana, a observação, o estudo. Que beleza, né? O estudo vai trazendo. E ele continua. E procedendo mais por intuição, que por observação, mentalizou o átomo como sendo um núcleo cercado, no máximo, de sete camadas concêntricas, plenamente isoladas entre si, no seio das quais os elétrons circulam livremente, em todos os sentidos. os que se localizam nas zonas periféricas, quer dizer, na parte externa, são aqueles que mais facilmente se deslocam, patrocinando a projeção de raios luminosos, ao passo que os elétrons aglutinados nas camadas profundas, mais ungidos ao núcleo, quando mudam de órbita, deixam escapar raios mais curtos, a se graduarem na série dos raios-x. E aí continua ele nos explicando. Aplicada a teoria de Bohr em multifares setores da demonstração objetiva, ela alcançou encorajadoras confirmações. E com isso, dentro das possíveis definições terrestres, o cientista dinamarquês preparou o caminho a mais amplo entendimento da luz. É belíssimo, né, meus amigos? Quando a gente vai vendo esse trabalho todo, e aí olha a questão da intuição, não vamos esquecer que é muito mais pela intuição do que pela observação, por quê? Porque os instrumentos de observação eram extremamente limitados. e aí ele começa um outro subtítulo que é estado radiante e raio-x. A ciência da Terra acreditava antigamente que os átomos fossem corpuscos eternos e indivisíveis. Elementos conjugados entre si entrelaçavam-se e se separavam, plasmando formas diversas. Seriam como o vasto mas limitado capital da vida de que a natureza poderia dispor sem qualquer desperdício. No último quartel do século XIX porém singulares alterações marcaram espaços da física. Retomando experiências iniciadas pelo cientista alemão Hitler William Crookes valeu-se de um tubo de vidro fechado do qual obtinha a grande rarefação do ar fazendo passar através dele uma corrente elétrica oriunda de alto potencial. Semelhante tubo poderia conter dois ou mais eletrodos cátodos e ânodos ou polos negativos e positivos respectivamente formado por fios de platina e rematados em placas metálicas de substância em molde variáveis. Excetuada a corrente o grande físico notou que do cátodo partiam raios que atingindo a parede oposta do vidro nela formavam certa luminosidade fluorescente. Crookes classificou como sendo radiante o estado em que se mostrava o gás contido no recipiente e declarou guardar a impressão de que conseguir arreter os corpúsculos que entretecem a base física do universo e é muito bonito isso gente porque assim é do micro para o macro alguém talvez assim aceleradamente tirando mas que pretensão mas não é não é porque a lei de Deus ela é para todas as coisas quando a gente começa a analisar com muita atenção o mínimo com atenção o respeito a gente vai chegando a conclusão do macro é muito interessante do próximo para o distante mas a lei existe sempre e aí mais depois de William Crookes aparece Holtes que retoma as investigações e projetando os raios catódicos sobre a tela metálica colocou a própria mão entre o tubo e a pequena chapa recamada de substância fluorescente observando que os ossos se destacavam olha que interessante gente em cor escura na carne que se fizera transparente os raios X ou raio Holtes foram desde então trazidos à consideração do mundo e aí como a gente deve essa questão do raios X como a gente deve principalmente para a área da saúde e aí André Luiz continua falando eletro elétron e radioatividade o jovem pesquisador francês Jean Perrin utilizando a ampola de cruques e o eletroscópio conseguiu positivar a existência do eletro como partícula elétrica viajando viajando com rapidez vestiginosa pairava no ar a indagação sobre a massa e a expressão elétrica de semelhante partícula surge todavia José Thompson distinto físico inglês que estudando-a do ponto de vista de um projétil em movimento consegue determinar-lhe a massa que é aproximadamente 1.850 vezes menor que a do átomo conhecido por mais leve o hidrogênio calculando-lhe ainda com relativa segurança a carga e a velocidade os apontamentos objetivos em torno do elétron incentivaram novos estudos do infinitamente pequeno animado pelos êxitos do Jard Rotten Henry Becker com o auxílio de amigos espirituais porque até então o gelo científico na Terra desconhecia o extenso capital retroativo do urânio escolhe esse elemento para a pesquisa de novas fontes de raio-x e surpreende as radiações diferentes que encaminham o casal Kirillet à descoberta do rádio a ciência percebeu afinal que a radioatividade era como a fala dos átomos asseverando que eles nasciam e morriam ou apareciam e desapareciam no reservatório da natureza e aí vem o último subtítulo que é química nuclear o contador de Geiger Geiger emergindo no cenário das experimentações da microfísica demonstrou que em cada segundo de um grama de rádio se desprende 36 bilhões de fragmentos radioativos da corrente mais fraca de raios emanantes desse elemento perfazendo um total de 20 mil quilômetros de radiação por segundo no entanto há tão grande quantidade de átomos de rádio em cada grama desse metal que somente no espaço de 16 séculos é que seu peso fica reduzido a metade aprendendo-se que a radioatividade exprimia a morte dos sistemas atômicos não seria possível apresar-lhe a desintegração controlada com vistas ao aproveitamento de seus potenciais energéticos Rutherford lembrou que as partículas emanadas do rádio funcionam como projetos vigorosos e enchendo um tubo com azoto nele situou uma parcela de rádio reparando os pontos de queda dos corpúsculos eletrizados sobre pequena tela fosforescente descobriu desse modo que os núcleos do azoto espancados em cheio pelas partículas radioativas alfa explodiam convertendo-se em hidrogênio e num isótopo de oxigênio foi realizada assim calculadamente a primeira transmutação atômica pelo homem originando-se desde então a chamada química nuclear que culmina hoje com a artilharia atômica do ciclóton estruturado por Laurence a feição de um eletroíma onde acelerados por uma corrente de milhares de volts em tensão alternada altíssima projetos atômicos bombardeiam os elementos expostos que se transmutem outros elementos químicos conhecidos acrescidos dos chamados radiosótopos que o casal Joliot-Currier obteve pela primeira vez arremessando sob o alumínio a corrente menos penetrante do rádio constituída de núcleo de hélio ou hélions surgiram assim os fecundos serviços da radioatividade artificial nossos apontamentos sintéticos objetivam apenas destacar na analogia do que se passa no mundo íntimo das forças corpusculares que entretecem a matéria física daquelas que estruturam a matéria mental muita paz amigos a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz produção e apresentação Deusa Nogueira o o Tchau, tchau.